Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que presunção de dependência econômica assegura indenização à família de vítima de acidente causado por omissão estatal. O entendimento do colegiado foi de que quando reconhecida a responsabilidade estatal por acidente com morte em rodovia, é devida a indenização por danos materiais ao cônjuge e aos filhos menores da vítima, porque a dependência econômica é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova. A decisão teve origem em uma ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por uma viúva e o filho menor contra o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, depois que o caminhão, dirigido pela vítima, caiu em uma cratera de 15 metros de profundidade cheia de água e não sinalizada em uma rodovia estadual. Em primeira instância, a ação foi julgada improcedente, com o fundamento de que o acidente teria decorrido das chuvas, caracterizando caso fortuito ou força maior. Porém, o Tribunal de Justiça de Sergipe reconheceu a omissão do DR do Estado quanto à sinalização da via pública e fixou indenização por danos morais de R$ 20 mil para ambos os autores da ação. Já os danos materiais foram negados, porque o Tribunal considerou que eles não foram provados. No STJ, o relator do Recurso Especial dos Autores, ministro Benedito Gonçalves, destacou que as conclusões do Tribunal Estadual são suficientes para comprovar a existência dos requisitos necessários para a responsabilização do Estado pelo evento morte. Assim, a primeira turma deu parcial provimento ao Recurso Especial e determinou o pagamento de pensão no valor de dois terços do salário mínimo, tendo em vista a falta de parâmetro para a definição dos ganhos da vítima. E a indenização a título de danos morais teve o valor aumentado de R$ 20 mil para R$ 100 mil em favor da viúva e do filho.